E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a vice-presidente do Sindicato Rural de Três Lagoas, a Stephanie Ferreira. É com ela que a gente vai conversar agora para falar sobre oportunidades, gente, cursos, viu? Porque o Sindicato Rural de Três Lagoas tem oferecido aí muitas oportunidades para quem pretende se aperfeiçoar, se qualificar. É isso, né, Stephanie? Bom dia para você, seja bem-vinda. Bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes. Pois é, a gente traz aí algumas novidades que estamos para o Sindicato Rural de Três Lagoas esse ano, na parte educacional, oportunidades gratuitas aí que os ouvintes podem aproveitar. E quais são esses cursos para esse ano, Stephanie? Ana, o Sindicato Rural, ele presta essa parte educacional, esses serviços educacionais, e a gente tem três modalidades, digamos assim. Uma delas são os cursos que valem de 8 a 40 horas semanais, que tem de diferentes temas. Então, você tem ainda a parte técnica dentro da fazenda para trabalhar a parte de manejo das pastagens. A gente tem também a parte mais de beneficiamento de alimentos. Então, a gente tem beneficiamento da mandioca, elaboração de pães, né, confecção de pães ali caseiros. Enfim, tem uma infinidade de temas mesmo. São mais de 300 tipos de curso aí nessa área. E o ouvinte que tiver interesse, é só entrar em contato com o Sindicato Rural. Mas nas nossas redes sociais, a gente solta toda a cartela de cursos que vai ter do mês. Então, de fevereiro agora, eu até trouxe aqui para falar para vocês o que a gente tem. Para fevereiro agora, a gente vai ter manejo e conservação de forragens para ovinos. A gente vai ter floricultura, cultivo de orquídeas e beneficiamento da mandioca. Então, dá para ver que são cursos de diferentes áreas mesmo, para que a população aproveite. Todos gratuitos. E qualquer pessoa pode participar desses cursos ou não tem um público-alvo? Qualquer pessoa que estiver ouvindo a gente, seja da área rural, como também o pessoal da nossa comunidade aqui, Três Lagoense mesmo, da cidade, pode fazer esses cursos. A gente tem cursos que a partir de 16 anos já pode fazer, mas a maioria aí também é acima de 18 anos. E esses cursos são rapidinhos, né, Stephanie? Então, esses aqui, por exemplo, manejo e conservação de forragens para ovinos, vai ser dia 3 e 4 de fevereiro. Então, uma carga horária de 16 horas. O beneficiamento da mandioca também, dois dias. O floricultura também, dois dias. Então, varia aí 8, 16, até uma semana toda, né, que são 40 horas semanais. E todos com certificado. E todos também com a parte prática, que é muito importante. Então, o beneficiamento da mandioca, por exemplo, o pessoal vai para a cozinha, ajuda, faz ali também. Essa parte de manejo e de forragens, você vai a campo também, a gente tem as áreas experimentais. E um ponto muito curioso também, importante. Quem está ouvindo a gente que seja de fazenda, esse curso pode ir até a fazenda. E quem está ouvindo a gente que é de alguma empresa e tem vontade de fornecer esse curso para seus colaboradores, também pode solicitar que esse curso pode ir até vocês. Esses instrutores, eles vêm de diversas regiões do estado. Então, muitos instrutores de Campo Grande, de outras cidades. A gente já tem uma programação anual que é feita para esses cursos, tá? Então, esse ano, se eu não me engano, a gente está com 117 cursos que vão acontecer. Mas também tem alguns que a gente vai solicitar extra planejamento também para atender as demandas da população. Que maravilha! Para esses cursos de fevereiro, ainda tem vagas disponíveis, Stephanie? Tem vagas disponíveis e é bom também já ficar de olho para os de março. A gente tem nesse próximo mês, apenas nesse mês de fevereiro, apenas esses três cursos. Mas março também a gente vem com um cardápio ainda maior. Então, é só entrar em contato com o sindicato e se inscrever. É o 3521 4049. A inscrição é feita por telefone mesmo? A inscrição você pode tirar suas dúvidas por telefone, mas é importante que a pessoa leve os documentos para a gente poder fazer a inscrição lá. É, porque também a gente não pode ter desistências, porque o curso para acontecer, para o instrutor vir de longe para dar o curso, a gente tem uma quantidade mínima de pessoas que precisa atender. Então, é muito importante que quem for, tiver interesse mesmo, comparecer lá no dia da aula. Fazer inscrição, mas que compareça, né? Mas a gente tem uma novidade exclusiva aí também, né, Stephanie? Qual que é essa novidade? Tem um curso importante, bacana, para atender essa demanda da região? Sim, Ana. Então, além desses cursos que eu comentei agora para vocês, são cursos mais rápidos, nós temos também uma oportunidade de formação técnica gratuita também. Nós encerramos agora recentemente as inscrições do curso técnico em agronegócio, inclusive foi um sucesso, assim, de inscrições, a gente ficou bem feliz de ver que tem essa demanda, então talvez abrir mais turmas até para atender a população. A gente teve aí, é uma concorrência de quatro candidatos por vaga, é um curso gratuito, né, como eu comentei agora, que encerramos agora de agronegócio, mas que vai abrir no segundo semestre. Porém, temos uma novidade muito boa para Três Lagoas, que a gente acredita que a gente vai colher bons frutos dessa nova oportunidade, que é o curso técnico em florestas. Olha que legal! Exatamente, para atender mais uma cultura aí da nossa cidade, que é o eucalipto, né? Então vai ser o primeiro curso modelado, tudo em parceria com o Senar, é importante deixar isso bem registrado, todas essas oportunidades que eu estou falando até agora, uma parceria muito forte que o sistema sindical tem com o Senar, que faz parte aí do sistema S, assim como o Sebrae. Então esse curso técnico em floresta, ele vai acontecer, o edital vai ser aberto em breve, por isso é importante também acompanhar as redes sociais do Sindicato Rural de Três Lagoas. A gente vai abrir inscrições semestralmente também, mas está previsto para esse semestre duas turmas de 20 vagas cada, e vai ser um curso, como eu comentei também, gratuito, e no período da tarde, vespertino e noturno também, a gente vai ter para poder atender o pessoal que trabalha durante o dia, consiga fazer à noite. Essas duas primeiras turmas vão ser presenciais, mas a gente também está tentando deixar um pouco mais flexível para ser uma parte da carga horária online, e uma outra parte também... Qual que vai ser a carga horária do curso, desse curso técnico? O curso técnico, se eu não me engano, eu tenho que olhar a carga horária para você completa, mas o curso técnico é um ano, um ano, se eu não me engano, que a pessoa consegue fazer e se formar. Esse de florestas até são dois anos, agora que eu estou também com as informações frescas aqui do edital que vai abrir, e no edital é possível você ver todas as matérias. Então a pessoa, por exemplo, que faz um semestre, ela já tem uma formação, uma formação primária. Conforme ela vai fazendo cada semestre, ela vai conseguindo adquirir cada vez mais conhecimento e vai aumentando a escala de graduação. Então todos esses cursos técnicos disponíveis, então fiquem de olho nas redes sociais do Sindicato Rural, que quando abrir o edital a gente vai falar também. Que maravilha! E é importante, gente, essa qualificação, porque a gente sabe que tem muitas vagas essas empresas, mas sem uma qualificação na área fica complicado as pessoas conseguirem uma vaga. E o Sindicato Rural, em parceria com o Senar, tem proporcionado isso, e o legal de tudo isso que é de graça, né, Stephanie? Exatamente, é uma oportunidade gratuita. A gente sabe como a gente vem enfrentando desafios aí nesse mundo de pandemia. Então capacitar, captar conhecimento para a gente conseguir outras oportunidades, galgar outros espaços aí, é muito importante. Então oportunidade gratuita dentro da cidade que você pode fazer ali no Sindicato Rural, que fica ali no nosso parque de exposições, né? Então tem que aproveitar, gente, é muito importante. Tem até, inclusive, faculdade também, né? Que precisa ser uma parceria. Exatamente. Então, além dos três áreas que eu comentei, essa área dos cursos mais rápidos, o curso técnico, e a gente tem uma oportunidade ainda de tecnólogo, que é uma graduação maior que o curso técnico, que varia aí de dois a três anos, que é em parceria com a CNA, que é a faculdade CNA, que também está com inscrições abertas. E essas inscrições vão até dia 23 de fevereiro, agora. Então é importante quem estiver escutando a gente também lembrar que a gente tem esse prazo de inscrições. E são quatro cursos. O primeiro é gestão do agronegócio. Então são três anos, né? Como eu comentei, formação de tecnólogo, que é uma graduação a mais que o técnico. Processos gerenciais, que dura dois anos. Gestão ambiental, que são dois anos. E gestão dos recursos humanos, dois anos. Como que você se inscreve, né? Como é que é o processo seletivo? Quem quer participar dessa faculdade, né? Que é um tecnólogo, pode ingressar ou através do vestibular online agendado, ou se essa pessoa já tiver uma segunda graduação, ela já pode entrar direto, ou através da nota do Enem. E a gente tem as mensalidades. Esse é um curso que já é pago, né? Mas é uma mensalidade de R$179,00 por mês. Cabe no bolso, né? Às vezes, de muita gente que está ouvindo aqui. E é uma oportunidade, como eu comentei aí, acima do curso técnico, que é bacana. Flexível, porque ela é 100% online. Os instrutores são pessoas já bem gabaritadas a nível nacional, que vão para dar essas aulas. Pega muito a parte prática, né? Quando a gente fala aí de campo, cursos que estão aí enraizados no setor agro, é muito importante a gente lembrar dessa parte mais prática. Então, é uma oportunidade também incrível, que vai até dia 23 de fevereiro. E atende bem essa demanda das empresas de Três Lagoas, dessa área de Três Lagoas, né, Esther? Com certeza. Os cursos, né? Como eu falei, gestão do agronegócio, processos gerenciais, gestão ambiental e de recursos humanos, então, estão em diversas áreas aí, uma diferente da outra também, para atender todas as necessidades dentro de grandes empresas, ou a pessoa que está tentando galgar também espaços dentro do agro aí, porque o agro também não é só dentro da porteira, né? O agro, na cidade, a gente também tem empresas voltadas aí ao agro, que dão oportunidade, sempre está tendo algo para as pessoas que estão ouvindo. Verdade, gente. Está aí uma grande oportunidade, então, né? Cursos gratuitos, faculdade também, com preço acessível. Você se interessou, quer se aperfeiçoar, busca uma profissionalização, quer entrar no mercado de trabalho, entre em contato com o pessoal do Sindicato Rural, como você pediu o telefone para contato, Stephanie? Vamos lá, 3521-4049, e as redes sociais também, que a gente está sempre colocando as novidades por lá, que é Sindicato Rural TL em nosso Facebook, Sindicato Rural Três Lagoas também, o Instagram, então, acompanha a gente, sempre tem também conteúdos técnicos lá, para quem tem interesse, e essas novidades, oportunidades que a gente tem na área educacional. Obrigada, Stephanie, por essa presença.